Eu sou eu, menino. Voltamos. O que é isso, menino? Cadê o outro celular? Pega ali pra fazer do meu. Aqui a live de hoje é o seguinte, é o Gui me maquiando. Ai, amor! Deixa eu botar aqui no meu também. Tô me procurando. O que foi? O que foi? E agora? Vai, agora você vai... O áudio tá cagado ou não tá? Não, o áudio não tá cagado. A gente vem desse ouro, tem que... Vai, abaixa daí, menino. Vai, agora você tem que fazer assim, ó. Já secou. O que é isso? Tem que espumar isso aqui. Vou deixar o próximo outro take. Agora, gente, isso aqui é fundamental. Você vai espumar aqui antes, eu tenho certeza. Com a ponta? Ó, isso aqui você vai botar na direção do olho. Hum, assim? Você tem que bater, vai sentir. Com a ponta? Assim mesmo? Ai, meu Deus! Ah, agora tá ficando top. Ai, meu Deus! Dá uma olhada pra cima aqui. Aê! Ai, não! Isso aqui são mil anos de prática e observação. Então, gente, você que é novata ainda, você não vai conseguir fazer em casa de primeira. É óbvio. Porém, já é uma iniciação aqui, ó. Meu forte mesmo é cortar cabelo. Mas nessa panela inteira, a gente tá fazendo outros tipos de... Ó, eu consigo fazer até sem uma manhã. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, daquela afinada que vocês, meninas, tantam... Tantam gostam, ó. Aqui, ó. Vamos tirar essas linhas de preocupação que tem no seu rosto. Eu não tenho olheira, hein? Aqui, ó. Agora aqui, ó. É muito importante. Por quê? Porque... Também é pele. E agora secou. Acho que é melhor dar uma molhada... Não secou! Não secou! É só você esfregar, hein? Meu Deus, vai esfregar tudo. Caramba, tá ficando muito bom. Nossa, a mão tá tudo torto! Tá tudo muito torto, cara. Gui, você tem que botar a força na mão. Fazer direito. Bate assim, ó. Que bate! Tá aqui nessa mão? Tá fazendo carinho. Olha só como ela pega. É, velho. Eu achei que era um trabalho de delicadeza. Não é delicadeza. Não pode deixar machado. Pô, eu já treinei hoje. Tô com o braço... Olha lá, ó. Olha como ela bate. Preste atenção. Olha como ela bate. Olha como ela bate. Vamos deixar o sonhão, vai. Deixa eu sair daqui. Vai, agora faz aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. Agora, gente, olha aqui. Tem que sempre dar um retoquinho a mais ou um... Tem que botar aqui, assim, ó. Pô, você falou que ele amou pouquinho. Mas é pouquinho. Vai, ó. Vem com esse aqui pra ver se isso ajuda melhor. Esse aqui é o que eu sei trabalhar mais, gente. Então, por isso que não tava... Ó, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui eu consegui fazer sem a mão. É. Você que quer sair pra ir na farmácia agora, você que vai no sacolão comprar aquele pãozinho, você diz que é só uma make base, tá assim? Não, a mão não é verdade. Não, a mão aqui, ó. Não pega, né? Que pariu. Já deu. Amor, eu tô achando que é o seu celular que tá com áudio ruim, sabia? Ah, não acredito. Quando eu entro o seu, tá ruim. Quando tá no meu, tá bom. Será que é porque eu entrei com ele na sala? É. Ah, ou abriu... Você tem sala no celular? Não, jamais seria assim. Vamos fazer do meu celular, gente. Espero. Ok. Obrigado.